A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pedro, estamos... Encontramos-nos na sala da Vialet aqui na Ima Acústica do Porto Impossível de não perceber que estamos num espaço de Vialet Este é um espaço de Vialet premium É o conceito de premium shop É o único espaço em Portugal no Porto, na Ima Acústica que tem o selo de premium shop O que é que nós temos aqui neste espaço? Todos os modelos da marca Vialet Começamos aqui na parede principal pelas Phantom 1 modelo de 108 dBs Phantom 2 modelo de 95 dBs A Dione fixa na parede, a Dione é uma barra de sauna é um modelo novo que a Vialet introduz no seu cartálogo A Dione permite ser colocada na parede ou colocada na mesa Se for colocada na mesa este orb central é orientado para a frente e neste momento ela seria posada na mesa e a orientação da comunha fica neste sentido Quando aplicada na parede giramos o orb e o perfil acústico então de colocação na parede Ela também tem uma função de correção de sala uma coisa proprietária da Vialet Através da IARP faz-se a leitura da sala e vai fazer um pequeno ajuste onde há uma harmonia de interpretação com o som a ser reproduzido A ligação adequada é utilizada num cabo HDMI que determina a ficha HDMI ARC o canal do retorno de áudio o ARC e é portanto a coluna indicada a poder integrar em si também em casa ou com a televisão No fundo as phantom estas pequenas que aqui estão também para mim têm se ligadas à televisão mas através de um cabo óptico e não é propriamente o mesmo espírito da barra de sauna porque ocupam mais espaço e a barração é o ideal para ligar na mesa ou na parede junto à TV Tenho aqui uns giradiscos porque as phantom permitem a comunicação com este pequeno dispositivo este pequeno dispositivo chama-se de VLA ARC e comunica-se em fios com as colunas Eu tenho então ligado os giradiscos ao ARC tenho a minha coluna numa outra divisão ou tenho várias espalhadas pela casa e na aplicação eu decido em qual coluna é que vai levar o sinal do ARC para que possa ouvir os giradiscos também que eu vejo no VLA ARC Vou dar-me um pouco para este lado os vários acessórios da TVA ARC o tripode o TIC o LEGS que é exatamente o seguinte ao tripode mas está feito também depois as diversas malas de transporte e os vários acabamentos e aqui atrás no armário a novidade já lá vamos os auscultadores o GEMANY que são os auscultadores a caixa está selada não vou poder abrir para tu veres são os auscultadores sem fios e com cancelamento de ruído e um produto que está a fazer um sucesso enorme que é aqui a VLA MANIA a coluna portátil da VLA tem uma bateria e podemos então andar com a MANIA para todo lado a MANIA existe em deep black o acabamento deep black esta que eu tenho na mão existe um acabamento cinza que é light grey e ainda existe a edição especial que se chama de ópera de paris e a ópera de paris vem conhecida como uma base de carregamento rápida essa base de carregamento rápida pode ser atirida à parte no caso de comprasse a deep black e pretende-se comprar a base de carregamento tem que ser atirida à parte está a fazer um sucesso enorme aqui o modelo MANIA e pronto este é o espaço da VLA o conceito de premium shop da VLA